Vamos falar de Enem? Mais de 4 milhões de pessoas já se inscreveram para o exame deste ano. O prazo termina na sexta-feira e o Ministério da Educação quer saber a opinião dos participantes sobre a data do exame. O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação, Abraham Weintraub, por meio das redes sociais. Os estudantes vão poder opinar na página do participante se o exame deve ser mantido nas datas inicialmente previstas ou se deve ser adiado. A consulta será feita na última semana de junho. Bom, e você confere agora aqui na tela como está o atual calendário das provas. As provas impressas estão previstas para os dias 1º e 8º de novembro e as digitais, modalidade inédita este ano, estão marcadas para 22 e 29 de novembro. Agora, o MEC espera ter esse diálogo com os inscritos para decidir se as datas serão mantidas.